Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao meu canal Pra quem não me conhece, me chamo Nara Cícero e esse é o meu canal Pode ser você também, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações É muito fácil, muito prático e tu não paga nada minha gente E se tu é novo, seja bem-vindo, tá bom? Vim falar aqui um pouquinho da Leiliane Marques, que eu sempre tô falando aqui dela Não esquece de ir lá no canal dela porque ela é uma mina maravilhosa, encantadora E ela vai te encantar, porque o canal dela é maravilhoso Tem de tudo um pouco lá também, tá bom minha gente? O vento gostoso, vocês estão sentindo? Bom minha gente, hoje é dia de faxina na casa dos coelhos Gente, quando eu vou limpar, olha eu limpo hoje Quando é amanhã já tá aquele sarapatéia, minha filha Porque é dois coelhos, né? Quando é um ainda vai, ainda é moderado Mas quando é dois, meu Deus Aí minha gente, eu vou limpar tudo Do jeitinho que eu faço, eu vou fazer aqui com vocês, tá certo? Então bora lá, porque já é seis horas da manhã Por isso que eu ainda tô com a cara inchada, viu minha gente? Bora sim bora minha gente E não esquece de deixar o joinha Minha gente, não esquece de compartilhar, tá bom minha gente? E sim, esqueci de dizer Pra quem me conhece, me chamo Nara Tenho uma filha Estou grávida agora Recentemente descobri, vai fazer quatro dias Tá bom minha gente? Moro de aluguel E eu mostro aqui a minha rotina pra vocês, tá certo? Bora sim bora agora Tchau 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 Não esquece do joinha, viu? E até o próximo vídeo. Tchau. Fui.